Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. O vice-presidente Hamilton Mourão participa neste momento de uma audiência no Senado por videoconferência. Na pauta, a atuação do Conselho Nacional da Amazônia e as medidas de combate ao desmatamento e as queimadas na floresta. Segundo Mourão, o governo trabalha para mudar a imagem do país, do nosso Brasil, no exterior. A questão da imagem do nosso país, hoje, tão questionada fora e aqui dentro, por essa questão ambiental, onde, de forma absoluta, nós podemos deixar sermos apresentados como vilões do meio ambiente e como gente que não está comprometida com aquilo que é o aspecto principal do Pacto de Gerações do século XXI. Nós preservarmos as riquezas naturais para que as próximas gerações também possam usufruí-las. Mourão também falou que o governo deve reforçar a ação, as ações de combate às queimadas na Amazônia neste segundo semestre. Avançando para o segundo semestre, já buscando estar com as nossas agências ambientais recuperadas, em parte, pelo menos, e com a presença da Força Nacional de Segurança Ambiental, apoiando esses trabalhos para deter também qualquer avanço das queimadas. Mais de 9.200 leitos de UTI foram habilitados pelo governo para tratar exclusivamente pacientes graves ou gravíssimos com Covid-19 em todo o país. Ao todo, o Ministério da Saúde liberou 1 bilhão e 300 milhões de reais, pago em parcela única, para estados e municípios, para que eles possam custear esses leitos pelos próximos 90 dias, ou enquanto houver necessidade, por causa da pandemia. Também já foram distribuídos, até agora, a total de 15 milhões de unidades de medicamentos, 163 milhões de equipamentos de proteção e 11 milhões de testes. O fim do horário de verão evitou custos de 100 milhões de reais ao consumidor brasileiro. O dado é de uma pesquisa encomendada pelo Ministério de Minas e Energia. O estudo mostra que, nos últimos anos, com mudanças no hábito da população e o aumento do uso do ar-condicionado, o período de maior consumo de energia foi deslocado para o período da tarde, quando o horário de verão não tinha influência. Segundo a pesquisa, o horário de verão também passou a produzir um efeito de aumento de consumo em determinados horários, que já superavam seus benefícios. O presidente Jair Bolsonaro decretou o fim do horário de verão em abril do ano passado. A gente fica por aqui, continue bem informado, seguindo as nossas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã.